Neste jardim, nós damos o título aos 5 concertos, há música no jardim, neste jardim da Quinta de São Jerónimo, nós vamos ter como é hábito, em todas as edições, esta já é a sexta, várias senoridades. 5 concertos, nos 5 sábados de junho, ao final da tarde, às 18h30 ou à noite, às 21h. E são concertos abertos à comunidade, com entrada livre, a Orquestra de Sopro de Conservatório e o coro desta mesma escola vão abrir no dia 1 de junho, às 18h30, conduzidos pelo maestro José Pedro Figueiredo. Portanto, música clássica para abrir este ciclo de concertos. Na semana seguinte, ao Grupo Etnográfico e Folclore da Academia de Coimbra, conhecido por todos por GFAC. Vamos ter dois espetáculos à noite, às 21h. Primeiro o jazz, com o Filipe Raposo ao piano e Rita Maria. E vão estar aqui no dia 15 de junho, 21h. Na semana seguinte, honras para a Canção de Coimbra, com o Grupo Amanhecer, que revisita, digamos assim, o fato de Coimbra. Só quem viveu o teu sonho, que pode encontrar, nesta chuva de encanto, pronta a despertar. São memórias de um tempo que vai terminar. Chega ao fim o momento de um último olhar. E fechamos com um chave de ouro, diria eu. Eles vêm num registro diferente. Num registro intimista, acústico, também revisitando alguns dos seus temas mais sonantes, digamos assim, e reservando também algumas surpresas para o público. Eu sou tão boa a falar das vidas dos outros. Há sempre um conselho a dar para as vidas dos outros. Nada é eterno e se aguentarmos todo mal tem fim. É fácil ter calma quando a alma não me dói a mim. Alguém escrevia que o lugar onde vivemos é aquele que pior conhecemos. E na verdade isto acontece com muitas pessoas, porque há recantos da cidade que por alguma razão desconhecem ou nunca tiveram a curiosidade de desvendar. E este espaço, que é tão agradável, rodeado pela natureza, é na verdade uma nova sugestão de escuta da música, neste caso. Mas que também podem vir aqui passear em família. E nós temos desde os cães que se portam muito bem, acompanhados dos seus donos, até aos carrinhos de bebê, porque realmente há espaço para tudo e para todos. E aliar o útil ao agradável, não é? Poder escutar a música, a boa música, porque há sempre um denominador comum, que é a qualidade dos nossos convidados. Isso evidentemente que é uma aposta que não descuramos. Quero ver o que a terra me dá, ao romper desta manhã, o boeixo, o milho, o araçá, a videira e a maçã. Homem de água, homem de chuvas mil, já não quero o teu aguaceiro. Quero ver a luz do mês de abril e a folia no terreiro. Tchau, tchau.